Olá a todos, eu sou o professor Josemar, professor de matemática do IFPE Campus Pesqueira e nós vamos dar continuidade às gravações de vídeos resolvendo a prova do concurso para professor de matemática do estado de Alagoas. Essa prova foi aplicada no ano de 2021 e nesse vídeo eu vou comentar o item 73 dessa prova, ok? A gente vai ler esse item, ver o que ele afirma e chegarmos à conclusão se essa afirmação está correta ou não. O que é que diz esse item? Sendo na figura seguinte, está aqui a figura, somando os ângulos α e β, α está aqui e β está aqui, o resultado é 90. Se isso é verdade, então, olha a afirmação desse item, a tangente do ângulo α vai ser igual à medida H maiúsculo sobre H minúsculo, está certo? Nós vamos analisar se essa afirmação é verdade ou não. Vamos para o próximo slide. Vejam só, não é difícil concluirmos que se trata de uma figura na qual nós observamos dois triângulos retângulos. Eu vou destacá-los aqui e, em seguida, eu vou apagar para a imagem não ficar tão encharcada. Então, o triângulo retângulo, um deles é esse daqui, que eu vou chamá-lo de maior, o maior. E o outro triângulo retângulo é exatamente esse aqui, tá bom? Vou apagar aqui. Vejamos. Considerando o triângulo retângulo maior, vocês concordam comigo que o cosseno desse ângulo agudo aqui, β, vai ser dado por cateto adjacente, L, e sobre a hipotenusa, que mede H maiúsculo. L sobre H maiúsculo é o resultado do cosseno de β, é o cosseno desse ângulo β, tá bom? E aí vocês concordam comigo que eu posso expressar esse L por H vezes o cosseno de β, ok? Agora, olhando para o triângulo retângulo menor, esse daqui, o cosseno de α vai ser também L, ou seja, o numerador fica L, só que agora o denominador vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é H minúsculo, ok? Ou seja, eu posso concluir que L, nesse caso, vai ser expresso por H minúsculo vezes o cosseno de α. Veja só, dessas duas igualdades, L igual a H maiúsculo vezes o cosseno de β, e L também igual a H minúsculo vezes o cosseno de α, eu chego à conclusão que H maiúsculo vezes o cosseno de β é igual a H minúsculo vezes o cosseno de α, ok? E qual é a conclusão disso? Eu posso dizer que H minúsculo vezes o cosseno de α, passando esse cara lá para o segundo mesmo, dividindo, vai ser igual a cosseno de β sobre o cosseno de α. Passei esse cara para cá. Só que pelo fato desses dois ângulos, α e β, serem complementares, ou seja, a soma deles resulta em 90 graus, o cosseno de β é exatamente o seno de α. Isso aí é trigonometria básica. Como eles são complementares, o cosseno de um é igual ao seno do outro. Logo, eu vou substituir aqui cosseno de β por seno de α. Então, cosseno de β sobre o cosseno de α é igual ao seno de α sobre o cosseno de α. Só que isso é exatamente o quê? A tangente de α. Vejam que na afirmação, lá do índice 73, diz que a tangente de α, na verdade, é H maiúsculo sobre H minúsculo. Ou seja, então, ela está errada. Vamos fazer essa mesma questão de uma outra forma. Vejamos. Vejam só. Eu vou fazer agora essa questão usando semelhança de triângulos. Ok? Olhem para o triângulo retângulo maior. Olhem para o triângulo retângulo maior. Temos aqui o ângulo reto e o outro ângulo agudo é quanto? Beta. O outro não. O ângulo, um dos ângulos agudos é beta, né? O outro ângulo é reto. Consequentemente, esse terceiro ângulo interno desse triângulo retângulo maior tem que ser α. Porque se eu já tenho aqui 90 e eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a 180 graus, e um dos ângulos internos é o ângulo reto, a soma dos dois outros ângulos internos tem que ser quanto? 90 graus. E eu sei que α mais beta é quanto? 90 graus. Então, se beta está aqui como segundo ângulo, né? Então, o terceiro ângulo vai ser α. De maneira análoga, a gente chega à conclusão que no triângulo retângulo menorzinho, esse terceiro ângulo aqui vai ser, perdão, vai ser beta, né? Vai ser beta. Vai ser beta. Tá certo? Ele tem o ângulo reto, esse ângulo α. Então, o terceiro ângulo lá vai ser, portanto, de medida beta. Ok? Então, são dois triângulos semelhantes, pelo caso, ângulo-ângulo, né? Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Deixa eu dar uma apagada aqui em algumas coisas. Eu vou, nesse triângulo, nesse triângulo retângulo menor, o cateto, a medida do cateto oposto ao ângulo α e vou chamar de x. Tá legal? Beleza, gente? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a tangente de α. A tangente de α vai ser x, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é quanto? L. Tá legal? Guarda isso. Tá calculada a tangente. Só que, como eu disse a vocês, esses dois triângulos, eles são semelhantes. Eu vou usar a consequência desse fato deles serem semelhantes, ou seja, os lados correspondentes são proporcionais. E aí, eu vou escrever esse x em função de algumas outras coisas aí, de forma que eu vou achar a tangente de α igual a alguma... Vou ver se realmente bate com o que a gente achou no slide anterior, que foi h minúsculo sobre h maiúsculo. Vamos lá. Veja só. Os lados correspondentes são o quê? Proporcionais. Veja que, no triângulo retângulo menor, o lado oposto ao ângulo α é x. Tá certo? E, no triângulo retângulo maior, o lado oposto ao ângulo α é quanto? L. Certo? Então, x está para L, assim como, assim como, vejam só, a hipotenusa, a hipotenusa do triângulo retângulo menor é quanto? H. E a hipotenusa do triângulo retângulo maior é H minúsculo, né? Aí, agora vai ser, do triângulo retângulo maior, H maiúsculo. Ou seja, x está para L, tá certo? Assim como, H minúsculo está para H. Eu fiz a correspondência entre os lados. Ou seja, os lados correspondentes são proporcionais. Agora, veja só. Ó, x sobre L é igual a quanto? H minúsculo sobre H maiúsculo. Então, está aqui. O que, mais uma vez, confirma que o item lá está errado, porque ele afirma que é H maiúsculo sobre H minúsculo. Beleza, gente? Qualquer dúvida, comenta lá, fala lá nos comentários, que a gente, com certeza, com o maior carinho, discute e tentar passar as ideias de uma maneira mais compreensível, caso seja necessário, tá bom? Grande abraço a todos e obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.